Fala galera! O vídeo dessa semana, gravar um desafio com essa pessoa linda aqui, que é a Fernanda Niga, começou o canal agora. O desafio que a gente vai fazer se chama Uma Palavra, Uma Música. Como é que funciona esse desafio? Nós temos aqui algumas palavras aleatórias que minha irmã colocou pra mim, então tipo, nem eu tô sabendo esse negócio. Palavra super aleatória, aí tipo, a gente vai tirar uma palavra e cantar uma música ou falar uma música que tenha essa palavra na letra lá. Tá? Eu tô com medo. Ela também tá com medo. E quem perder vai fazer o quê? Porque o outro decidiu, né? O outro decidiu, vamos deixar pro final. Seguir. Então, vamos lá. Paradise. Paradise do Coldplay. Pronto, já falei. Não tem que cantar. Não tem que cantar, eu acho que tem que cantar. Só tem essa... Só tem essa, não existe outra música, não é isso não, gente. Canta. Só vale que só que alguém apontou que você tem que cantar. E eu só sei essa, não lembro. Não lembro, não lembro. Então, vamos lá, mas... Já começamos bem, já começamos um tanto pra mim. Então, jardim, eu estarei. Não tem outro que o jardim também, não. Três... Dois... Acho que acabou a sua vez. Não sei. Bola pra próxima. Ai! Bote bosta. Tá só começando, tô aquecendo. Te deu sorte, te deu uma... Não, é... Não pode cantar essa pra ir pra mim, ó. Não. Você é a luz. Tem só essa música? Não! Ok, ponto que eu acho. Não vou lembrar, não? Tô pensando. Isso deixa a gente mais nervoso. Quatro, vai, 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 vai. Vem devagar. Três... Três... Rá! Coração. Eu vou cantar mesmo, te dou sorte de todo mundo. Não vale. Duas vezes não vale. Ok. Caramba! Meu coração. Qual é aquela música, gente? Meu Deus do céu! Enfim, tá uma música com o coração, que é assim. Meu coração. Só fica essa parte. Meu Deus do céu! Pronto, nossa, Santana tá na minha cabeça agora. Não vale mais, aquela música. Não vale mais. Cinco! Eu vou fazer o leilão! Aita! Aqui da nossa! Que bacana! Aí! Vamos lá! Céu! Júpiter! Júpiter! Céu! Dá muito natureza esse negócio. Tá mesmo, né? Tá muito ruim. Vai pra trás. Nem tem mútuo com o céu, gente. Céu, 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 céu. Vai, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o nosso tempo. Acabou o tempo. Amor, é o que eu falei. Amor, amor. Amor! 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 Fala comigo! Tem essa música, gente. Pelo amor de Deus, deve ter. Te esquecer. É amor ou alô? Até hoje eu não sei. Mas eu acho que é amor. Outro pra mim, três a três. Vamos lá. Amor, amor, amor. Essa vale? Vale, meu. Vale, amor, é vale. Você não devia acertar, não. Você devia ter... Deixa o meu oloco empatar. Vamos lá. Castelo. Castelo, meu Deus do céu. Bum, bum, bum. Castelo, não é o time. E vale, vale. Vale, vale. Vale, com certeza. Meu Deus, velho. Gente, sério. Não sei, né, gente? Não sei. Cinco. Cinco, né? Três pra lá. Ok. Próximo. Like. Love you, like you do. Love you, like you do. Pronto. Pronto. Não tem mais? Tem. Acelera agora. Nossa. Uh. Abre a imagem. Tá tão passada, fala você ali. Água. Tô pensando nessa música o dia todo. Ó. Não pega o dolo. Água. Eu quero água. Aquela, olha, 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 água mineira. Essa, não tem outra, eu só sei essa. Ai, gente. Não tem outra. Conta pra mim. Amarelo. Eu desenhei um só. Amarelo. Eu desenhei um só amarelo. Eu desenhei um só amarelo. Pronto, gente. Pronto. É que eu tô tão rápido que quase ninguém entendeu. Vou colocar em câmera lenta essa parte. Isso vai ser o último. A parte que eu cantei o só amarelo. Eu desenhei um só amarelo. Bosta. Posso contar? Já, já. Não é? Cinco. Quatro. Três. Dois. Perdeu. Perdeu? Agora a palavra. Eu? Esse teu? Eu? 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 Eu tenho uma música assim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu penso, é uma bonitinha. Eu tenho certeza. É da... Ou é da perla, ou é da... Tati, quebra, barra, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu sou o que que é isso. Então é a música assim, gente. Depois a gente vai jogar no Google, promete se for melhorar. Ó, eu vou cantar uma musiquinha bonitinha pra vocês. Eu amo você. Não, tem aquela também. Eu não posso nem cantar. Não vale a pena. Não é típico. Eu tô no bairro procurando. Tem eu, o meu negão. Pronto. Que difícil é válido. Ok, eu perdi. Então perdi, velho. Uou. Qual vai ser a coisa que eu tenho que fazer? A coisa lá? Eu não sei. O que que a gente faz mental? Fiz pra mim. Então, como eu venci, estávamos pensando aqui o que eu poderia fazer com essa pessoa aqui maravilhosa. Ela vai ter que comer uma colher de canela. Hum, essa vai ficar mais grande. Delícia. Eu não exagerei, não. Não dá nem pra ver, gente. Não dá pra ver. Não exagerei, não. É só... Delícia. Porque ela não gosta. Pega a água. Pega a água pra mim. Toma. Agora, não, pera. Afasta de queim. Não sei se eu cuspi. Ah, não. Não tô cuspindo. Eu tenho mesmo que fazer isso, gente? E vai. Oi, oi, oi. Vai pra você, oi. Vai. 3, 2, 1. Foi? Não. Calma. Vou contar. Conta comigo, gente. 3, 2, 1. Vai esmaiar. Foi. Não pode. Eu não consigo. Vai. Não vai ficar de lado. Tem fio, né? 3, 2, 1. Água. Não, por favor. Eu não entro. Meu Deus do céu. Calma, calma. Calma. Eu vou me... Que no... Coisa horrível. Enfim, galera. Eu tô com nada. É difícil. É difícil. Enfim, esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado dessa coisa que aconteceu aqui. Eu tô rindo muito. Deixa o seu like no vídeo. Comenta o vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. A música que vocês lembraram que a gente não lembrou. Porque trabalhar sobre pressão, às vezes, é difícil. Muito difícil. Principalmente quando eu tô em cima. Sim. Nossa. É ali que você não funciona mesmo. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Me siga nas redes sociais. Tô na descrição. Eu vou deixar o canal da Fernanda. Clica aqui na cara dela aqui. Clica aqui na minha cara. Aqui, ó. Clica aqui na cara dela. Clica. Vai pro canal dela lá. Se inscreve lá que o canal... Muito bacana. Muito bacana. Show de bola. Vou deixar também as redes sociais dela na descrição aqui. Pra vocês acompanharem ela. E vai no meu canal pra vocês verem um vídeo que vai ter de desafio de nós dois também. Isso. Vai ser bem show e ele vai perder. Até semana que vem. Abraço e... Fui! Adorei. Fui. Fui. Tá, pronto.